Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal Moedas Raríssimas. E hoje eu trago para vocês 3 moedas de 1 real, muito cobiçada e procurada pelos colecionadores. E neste vídeo eu estarei passando os valores de cada uma delas no catálogo atualizado 2019. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir a todos que deixassem um like, se inscrevessem no canal e se possível compartilhassem este vídeo. Bom pessoal, vamos começar aqui por esta moeda aqui. Esta daqui é a moeda de 1 real do ano de 1998. Deixa eu melhorar a imagem aqui. Agora vou virar esta moeda. É a moeda dos direitos humanos. Ela foi produzida e colocada em circulação no ano de 1998. Então eu estarei passando agora os valores para vocês. Valores de catálogo 2019. Então eu vou começar por esta moeda aqui. Só um segundo. Catálogo 18ª edição 2019. Então eu vou começar por esta moeda aqui. Estou passando os valores. A moeda comemorativa aos 50 anos dos direitos humanos, o seu material é cupro-níquel e alpaca. O seu peso é 7,84 gramas e o seu diâmetro 27 milímetros. Em 1998, a moeda de 1 real em MBC está avaliada em 200 reais. Soberba 300 reais e flor de cunho 600 reais. Agora vamos para a segunda moeda. A segunda moeda mais valiosa da coleção de 1 real comemorativa é esta moeda aqui, pessoal. Olha aí. É a moeda de 1 real de 2012. Entrega da bandeira. Olha aqui que moeda bonita. Onde eu estarei passando agora também os valores de catálogo atualizado em 2019. Então vamos ao catálogo aqui. Aqui está. Moeda comemorativa à entrega da bandeira olímpica. Aço inoxidável no núcleo e aço revestido de bronze no anel. O seu peso é 7 gramas e o seu diâmetro 27 milímetros. Em MBC, ela está avaliada em 80 reais. Soberba 120 reais e flor de cunho 150 reais. Pessoal, esse valor é o valor atualizado, tá? Essa moeda teve até uma queda no valor dela aí. E acabou ficando até mais barata agora. Agora vamos a uma outra moeda aqui que é muito cobiçada pelos colecionadores. Deixa eu melhorar o foco aqui. É a moeda de 1 real reverso invertido. Olha que moeda bonita. Deixa eu melhorar a imagem aqui para vocês verem. Olha aqui, pessoal. Essa daqui foi muito difícil achar, viu? Muitos colecionadores procuram demais essa moeda aqui. Essa moeda na internet, nos sites de compra e venda, eu vejo ela sendo vendida de 40, 50 reais a 100, 200, 300. Aí vai muito da negociação de cada um, né? Então tá aí, ó. Essa moeda é muito procurada pelos colecionadores. Hoje eu procurei mostrar as três moedas mais cobiçadas pelos colecionadores. E tem também as moedas com defeito. Mas aí é um assunto para outro vídeo, tá? E agora eu vou passar o valor dessa moeda aqui no catálogo. Catálogo também atualizado. Bom, tá aqui, tá esse catálogo também. É de 2019. Está aqui a moeda de 1 real. Aço inox no núcleo e aço revestido de bronze no anel. O seu peso 7 gramas e o seu diâmetro 27 milímetros. Agora eu vou passar aqui para os valores dessa moeda aqui. Reverso invertido. Reverso invertido, pessoal, tá aqui, ó. Só um segundo. Reverso invertido. Está avaliado em 40 reais MBC, 90 reais soberba e 250 reais flor de cunho. Bom, pessoal, hoje o vídeo foi para falar sobre esta moeda aqui, tá? Essas três moedas aqui que são muito valiosas e procuradas pelos colecionadores, tanto os mais velhos como os iniciantes. Todos procuram essa moeda aqui. Então você fique atento ao troco. Eu sei que é muito difícil você achar uma dessa de troco, mas não é impossível. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui.